Fala aí pessoal, meu nome é o Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez eu estou aqui de TCL 103 e vou até ensinar para vocês a melhor DPI que eu achei e que eu acho que é melhor para jogar Free Fire no TCL 103. Então, você vai vir com frações, vai rolar lá embaixo, vai vir em Sistema. Em Sistema você vai vir em Avançado, depois você vai vir em Desenvolvedor. Tem vídeo no meu canal de ensinar como ativar, só dá uma pesquisada aí. Você vai rolar lá embaixo, né? Bem lá embaixo mesmo e que vai ter escrito a menor largura. Vai clicar em cima, né? Padrão 360. Eu achei a melhor 520. Você aperta OK e vai ficar com a tela bem menor, né? E essa aqui é a melhor DPI que eu achei para jogar Free Fire nesse aparelho aqui. Pelo menos essa é a minha opinião, é o que eu achei. E essa é a melhor DPI para jogar Free Fire nesse aparelho aqui. Mas vai ficar com a sua pretéria, né? Se você não achar legal, né? Tenta fazer outra escolha, né? Alterar para mais ou para menos. Mas essa aqui é o que eu achei melhor. E é isso. Então, gostou do vídeo? Te ajudei? Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder mais vídeos. Obrigado a cada um de vocês que estão usando incríveis. Então, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho